Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal no vídeo de hoje vou estar fazendo um doce de abóbora é um doce muito gostoso também muito simples da gente estar fazendo vem conferir comigo essa receitinha de hoje bom pessoal para o nosso doce eu estou utilizando aqui uma abóbora ela deu dois quilos eu estou utilizando esses dois quilos aqui aí eu descasquei e cortei ela em cubinhos porque agiliza na hora de cozinhar tá bom eu estou utilizando dois quilos e um quilo de açúcar esse é um quilo de açúcar refinado aquele açúcar que a gente usa normalmente e eu estou utilizando aqui também 350 gramas de coco ralado esse coco aqui é um coco já fresquinho mas se vocês quiserem utilizar aqueles que vem em saquinhos que é desidratado pode estar utilizando também também estou utilizando aqui 12 cravos da índia porque dá um toque todo especial a esse doce fica um gosto muito bom fica maravilhoso esse doce e vamos lá primeiro vou estar colocando aqui a nossa abóbora essa abóbora que eu estou usando é uma moringa ela é chamada de amoringa mas se vocês encontrarem outra abóbora não tem problema de estar utilizando também aí aqui o quilo de açúcar eu vou estar colocando também e o cravo da índia eu vou estar mexendo aqui e vou estar levando ao fogo vamos lá eu já coloquei aqui no fogo olha se vocês for usar fogo a lenha você deixa moderado não deixa muito alto e se vocês for usar fogão a gás pode deixar em fogo alto não tem problema aí eu vou estar deixando aqui de vez em quando eu venho aqui mexer um pouquinho a cada 5 minutos aí vai derreter o açúcar e a nossa abóbora ela vai soltar muito líquido aí ela por si ela já vai cozinhando aí quando a abóbora aqui estiver cozida aí que a gente vai estar colocando aqui o coco tá bom aí eu vou estar deixando aqui aí quando começar a ferver eu mostro a vocês tá bom olha só pessoal aqui já começou a ferver já se passaram 20 minutinhos aí ó solta bastante líquido aqui eu não coloquei nada olha aqui é só o líquido mesmo da nossa abóbora aí fica bastante líquido aqui e vai reduzir bastante ainda aí quando ele reduzir aqui aí eu vou estar colocando o coco mas aqui já se passaram 20 minutinhos e aqui já tá desse jeito aqui olha com bastante líquido mas vai reduzir pronto pessoal aqui já reduziu bastante a abóbora já tá cozida aí eu vou estar fazendo assim pra gente esmagar toda a nossa abóbora aqui e deixar ele reduzir mais um pouco pra gente tá colocando aqui o coco tá bom aí eu vou estar fazendo assim aí a gente esmaga toda a abóbora tá bom olha só pessoal já esmaguei toda a abóbora olha como fica fica desse jeito aqui olha aí aqui já é o ponto da gente estar colocando o nosso coco aí esse aqui já é um coco já hidratado né porque é um coco fresco mas se vocês for colocar aquele coco que a gente compra sem ser hidratado a gente pode demorar até mais um pouquinho e pode colocar um pouquinho antes também se colocar um pouquinho antes também ajuda a diminuir o líquido aqui da abóbora tá bom se for aquele desidratado aí se vocês quiser fazer aquele doce que a gente enrola também é só deixar mais um pouquinho de tempo e deixar ele ficar mais durinho um pouquinho vai dar super certo também mas aqui eu tô fazendo um doce de colher pra gente comer na colher eu vou deixar um pouco mole aqui aí eu não vou deixar ele muito consistente não vou deixar ele aqui no ponto pra gente comer de colher aí eu vou tá deixando aqui uns 10 minutinhos já já eu volto olha só pessoal já passou os 10 minutinhos já está no ponto olha como fica bonito esse doce e muito gostoso se vocês deixar mais um pouquinho aqui é como eu falei aí fica aquele doce pra gente enrolar ele dá super certo também e fica muito gostoso mas aqui a gente vai fazer ele de colher mesmo pra gente tá comendo ele de colher então aqui já tá no ponto e a gente deixa um tempinho aqui desses 10 minutos também com esse coco já que é fresco mas é pra poder dar uma incorporada aqui no sabor né aí dá essa incorporada maravilhosa aí eu vou tá retirando aqui e colocar aqui pra esfriar pra mostrar pra vocês e olha como fica lindo mesmo esse doce e o melhor de tudo ele não gruda no fundo da panela olha a panela tá limpinha aqui olha não gruda no fundo da panela nem um pouquinho e fica maravilhoso agora eu vou tá colocando aqui na travessa tenho certeza que vocês vão amar olha só pessoal já finalizamos o nosso doce olha como fica lindo muito bonito mesmo o nosso doce e um sabor maravilhoso vocês não tem noção como fica gostoso esse doce se você gostou da receitinha e não é inscrito no canal se inscreve pra ajudar o canal isso é muito importante pra o crescimento do canal e eu agradeço a cada um de vocês que se inscreve no canal olha só pessoal como ficou a consistência desse doce maravilhoso esse doce fica bem cremoso olha é de dar água na boca mesmo olha só fica incrível esse doce realmente é maravilhoso olha só isso eu vou tá colocando um pouquinho aqui pra gente experimentar olha só pessoal como fica o doce maravilhoso muito bonito e muito gostoso também realmente fica muito gostoso pessoal e eu recomendo esse doce que vocês façam na casa de vocês pra experimentar que eu tenho certeza que vocês vão amar esse doce é um doce muito bom e não fica um doce muito enjoativo fica um doce na medida certa fica um doce muito bom e aqui já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui muito obrigado forte abraço que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau